Música Começando o BM galera, tá começando como? Começando como? Ancachorro, ancachorro Começando assim, infelizão, no sol Por quê? Por quê? Essa semana, como você sabe Foi feriado, né? E mano Eu peguei uma gripe Uma dor de garganta Que eu não conseguia comer, não conseguia beber Não conseguia fazer nada Eu ficava em casa, tá ligado? A semana toda Música 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 Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira, hoje é dia de bagaceira, tá certo Mas e os outros dias? E os outros dias, caralho Não deu pra fazer porra nenhuma Mas então Olha, nossa senhora Eu tô cara de morto E derrotado De quem Quem foi atropelado por um caminhão Eu ainda tô ruim ainda Mas Vamos aí tentar gravar aí Nossa putada Música 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 Aí o seu Nargis quebra E o que você tem que fazer? Você tem que fazer outro Nargis Eu vou... Tô terminando de montar aqui Quando for pra fumar eu volto Pra ver como que ficou essa bagaça Né Kaique, fala aí Tamo junto Será que fumar, Kaique? Vai dar certo Vamos lá A expectativa Agora é a hora do teste Ó aqui o Nargis Não consigo ver porra nenhuma Vai, puxou Tá aí o Nargis de Whey Proteins Que nós é bicho ruim Ó, vamos começar a malhar mês que vem Aqui é o meu profissional trainer aqui Particular Que não é assim Não é bicho ruim Tá cheio de patrocínio Vamos agora chupar aqui o Nargis De Whey Esse Whey é do que? Baunilha? Morango Whey de morango Tá acendendo Meio bosta Essência de melão é forte, hein, louco Tô indo lá na autoescola Fazer a prova E vamos ver o que vai acontecer Essa bagaça aí Ui Daquele moema Só pode ter tudo Qual seria a graça do mundo Se fosse assim Mano, acabei de fazer a prova aqui Cê é doido Só uma questão que eu não fiquei Sabendo direito Mas acho que eu fui De boa Talvez a tarde já vai saber O resultado Aí eu volto aí Cara, é gigante aqui, meu Olha isso Fica a pista ali Filmar um pouquinho Cheio de gente me olhando A altura naquela moto, louco Eu tô fudido É bom que Tem pra eu ver Pra eu colocar o pé no chão Não vai, né Porque eu vou cair Tamo aqui na barbearia Zion, né Falei na onde que é Rua Elisbão Mortinho 588 Só colar aí Tão sendo patrocinado aqui Cê é doido, cachê Só bora Acabei de ficar sabendo aqui no site Que eu passei, galera Agora o pai tá no segundo passo Vamos tirar essa porra aí E meter o louco na cidade Quem nós tá aqui com a mamãezinha? Hello, hello, Brasil Calma aí, voltando O mamãezinha voltou agora Tava aqui com o Maracacimba, entendeu? Porque é bom demais No sabadão Com o Baby Marlon Tudo de bom Ai, você tá fazendo o vídeo ainda Comigo aqui Hello